Parece que dizem, te amo, Maria, na fotografia, estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador, vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro, parece desenho de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero dizer que não quero, teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Não sei se ainda te esqueço de fato. No nosso retrato, pareço tão linda. Te ligo ofegante e deixo confusões no gravador. É desconcertante é ver o grande amor. Meus olhos mirados em sãs dezembro. Mas quando me lembro, são anjos dourados. Ainda te quero, bolero, os nossos versos são banais. Teus beijos nunca mais. Mas como eu te espero, teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Parece que te exigem. Parece que te exigem. Te amo, Maria. Maria.